E agora na reta final deste jornal, viajamos ao Dubai. As cidades estão cada vez mais inteligentes e saudáveis e sustentáveis nos países do Golfo Pérsico e nos países mais desenvolvidos. Na Ásia, por exemplo, estão a nascer cidades onde a tecnologia proporciona eficácia, sustentabilidade e bem-estar econômico. As soluções para as smart cities estão a ser mostradas na J-Tex do Dubai. Há meio século atrás, países como os Emirados Árabes Unidos ou o Catar eram desertos, mas com a descoberta do petróleo e do gás natural, transformaram-se em grandes economias. Hoje fazem grandes investimentos no desenvolvimento do país e em transformar estas cidades em cidades inteligentes. À medida que as cidades inteligentes evoluem do conceito para a realidade, estão a redefinir a forma como pensamos o desenvolvimento urbano. Nas smart cities, o futuro está conectado às tecnologias emergentes com a internet das coisas, a inteligência artificial e os grandes volumes de dados para nos oferecer uma vida urbana impulsionada pela sustentabilidade, conectividade e crescimento económico. No Médio Oriente e na Ásia, onde estão a ser feitos os maiores investimentos, está a nascer um movimento que irá redefinir a forma como os edifícios são concebidos, geridos e valorizados. Aqui na J-Tex, do Dubai, estão várias empresas com soluções para as smart cities, desde os imóveis com tecnologias inteligentes, como sistemas de gestão de energia, dados em tempo real e conectividade de alta velocidade, cibersegurança e outros termos que hoje fazem parte do nosso léxico digital. Uma dessas empresas que investe muitos milhões de dólares em desenvolver as smart cities é a saudita Takamal, uma empresa governamental que está a revolucionar o setor imobiliário. Uma revolução que também se estende à gestão da administração pública e das empresas. Temos um programa chamado Musanet, que faz uma seleção criteriosa de quadros e outros trabalhadores que querem ir para a Arábia Saudita. Com a ajuda da inteligência artificial, desenvolvemos também uma cidade com menos CO2, melhor gestão de energia e água. Neste momento, vendemos o nosso conceito para uma lista de países africanos, como o Quénia, Uganda, Somália e Egito. Estamos a negociar com outros estados, sem contar com países como as Filipinas, Índia, Vietnã e outros. Também desenvolvemos um programa digital que está a ser muito requisitado e que garante que os trabalhadores contratados recebam os seus salários a tempo. E este nosso programa, numa cidade, é uma rede digital que vai fazer com que protejamos os direitos dos trabalhadores. Cabo Verde é um dos países africanos que está também a criar a sua cidade inteligente, até porque a população está a ficar cada vez mais urbana. Não tem os muitos milhões de dólares das monarquias do Golfo Pérsico, mas o NoZonaSmart, desenvolvido pela Smart Cities Cabo Verde, vai ser uma cidade sustentável, com oportunidades de negócio, com atividade social, proporcionando vidas saudáveis. O modelo está desenhado, falta agora o financiamento para o desenvolvimento da cidade, que os promotores quer que sejam de quatro S's. É uma cidade smart, quando falamos de smart, estamos a falar que é uma cidade que usa tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade. Falamos de uma cidade que cria oportunidades de rendimento, de negócios, de emprego, de inovação. Então, temos o S da sustentabilidade, que tem a ver com as questões ambientais, que nós estamos a ver neste momento, as consequências do aquecimento global. Então, esta cidade, tendo em conta o aquecimento global, tem que trazer soluções sustentáveis. Por exemplo, a questão de energia. A energia tem uma pegada ecológica grande nas cidades. E então, o objetivo é que essa cidade produza o máximo possível de energia renovável. Sem contar com a questão da segurança, não somente contra os assaltos, mas segurança cibernética ou contra a propagação de doenças. Ou seja, vários níveis de segurança. O futuro das cidades é cada vez mais digital. Aqui no Dubai, na edição deste ano, da JITEX, a maior feira de tecnologia e de startups do mundo, estão a ser mostradas muitas soluções na gestão do trânsito, do lixo, da água, da energia e com soluções digitais para tornar os edifícios e as cidades mais inteligentes, usando as novas tecnologias. Países como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita ou Catar, os estados mais poderosos do Golfo Pérsico, não olham para os cofres na hora de transformar as suas cidades em cidades inteligentes.